Fé, Curitiba e Fijibá! Vamos lá! Fé, Curitiba e Fijibá! Cara, venho aqui pra te dizer Que algo que comigo veio acontecer Pode ser que você esteja nessa situação Mas isso não dá nada, é só ilusão Com a maconha você pode dar muitas risadas com a cocaína Você pode viajar com o crack Você pode se sentir muito forte Pode crer, meu amigo Você vai se matar Você vai se matar Então, vai lá! Rapidão, rapidão! Daê, Curitiba! Ó, tô muito feliz Este ano eu completo dez anos na presença dele Melhor dos dez anos na minha vida Dá uma glória a Deus aê! Mas antes de me converter Já gostava de samba Já gostava de rap Vivia com a mãozinha pra cima em shows de rap, né? Sempre na dancinha do ioiô Cheguei na igreja O que que eu encontro? Todo mundo com a mão pra cima Falei, tô em casa, né? Só depois de um ano que eu fui entender Só depois de um ano que me ensinaram E quando eu levanto as minhas mãos Eu tô fazendo uma entrega da minha vida pra ele Quando eu levanto as minhas mãos Eu tô falando Ei, Jesus A minha vida é tua Eu me rendo a ti Eu não sei se você sabia disso Mas eu quero te convidar agora A levantar as tuas mãos Bem altos Bem altos Na ponta das suas mãos Levanta também o seu coração Entrega pra ele agora Entrega Louvado seja Já não é mais a dança do ioiô É a dança de adoração ao rei dos reis Ao senhor dos senhores Dança pra ele Como o rei da vida dançou Dança Adora ele Adora ele Fala G, gostou? Bora Jesus Quem é o meu imprecador? Jesus Quem é aquele que te salvou? Jesus Quem é aquele que morreu na cruz? Pela tua vida? Jesus É Jesus Adora ele E agora meu amigo quero te falar Que alguém muito legal que pode te ajudar E esse alguém que estou falando É Jesus nosso senhor Que venceu o inimigo E te olha com amor Entrega agora Para ele o seu coração E receba a vida eterna e também Salvação Salvação É Olha aí Escute aí Venha pra Jesus Venha pra Jesus Olha aí, escute aí, venha pra Jesus Olha aí, se liga aí, venha pra Jesus Olha aí, se liga aí, venha pra Jesus Venha pra Jesus Quero ver se você aprendeu quem é o seu salvador, hein? Jesus Aleluia, é assim que é É com você, irmão doador, vai lá É com você, irmão doador, vai lá É com você, irmão doador, vai lá É com você, irmão doador, vai lá